Salve galera! Tudo beleza? Neil Ryder aqui trazendo mais um vídeo, e no vídeo de hoje vamos mostrar a segunda quinzena aqui do mês de setembro dos games do Wish Gold. Pra quem não acompanhou o primeiro vídeo aqui, eu recomendo pra vocês verem 12 jogos aqui no início do mês, né? E eu até falei pra galera se aparecesse alguma coisinha agora na metade do mês, eu ia gravar um vídeo aparte, né, separado, só desses jogos, e vamos embora pro vídeo então. Beleza então galera, esse foi o anúncio, né, dos games Wish Gold de setembro aqui na Xbox Live Brasil, né, rolou uma polêmica igual o mês passado, quando trouxeram o Street Fighter 4 no lugar do Fatal Fury, Mark of the Wolves, eles trouxeram o Hydro Tender Hurricane, substituindo outro game, né, mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar o rejeito pra vocês, né, malandro, pra gente conseguir 5 games, né, o Zony FDN já saiu, o Mulaka vai sair agora ainda, e o Warhammer, o Caos Bane, né, que vocês podem resgatar já, esses jogos são na live brasileira, né, porém, na live americana, esse era o jogo inicialmente programado pra vir pra BR, né, como ele não tem na brasileira, o Samurai Showdown 2, vocês conseguem baixar pelo link americano, né, isso que eu vou trazer pra vocês no vídeo aí, e agora pra vocês resgatarem todos. Eu já vou deixar os links pra vocês aí, né, hoje eu tô gravando um dia antes, né, esse vídeo aqui, e ele não tá gratuito pra mim ainda, mas ele vai ficar já, acho que na metade do dia aí, já, quando eu lançar esse vídeo ele já pode tá gratuito. Mulaka aí, o jogo da Xbox One, bem legalzinho, esse aqui eu tenho, na minha conta, né, uma adventurezinha, né. 1.000G é irrelativamente fácil, em 4 horinhas, e curte aí. O Hydro Tender, esse eu já dei a dica no vídeo do mês passado, ele tava na live da Arábia Saudita, né, aí eles colocaram na live brasileira, agora pra quem não pegou aí, né, outra oportunidade, aí, jogo clássico do Xbox 360. Trouxeram na BR, né, eles já deram esse jogo na BR, foi em 2018, né, agora eles tão repetindo, porque eles não tiveram a capacidade de colocar o Samurai Sheldon, né, trazer na região brasileira, né, mas aqui a gente consegue retratar mesmo eles não tando na brasileira, né. E o link do Samurai Sheldon, que eu disse, né, aqui ele já tá gratuito, né, aqui na live americana, English U.S. E nunca jogou o clássico, né, do Xbox 360. Muitas fichas no fliperama, a galera mais te usou, né, vai se identificar, hein. Eu vou tentar resgatar pra vocês aqui ao vivo, aqui, agora. Posso dar F5 na página, só pra mostrar que tá nos Estados Unidos, né. Mantém em English, o teu vai tá os dois aqui, né, picar em United States. Vou até logar na minha conta aqui pra ver agora. Beleza, então, galera, logado na tua conta, ele já vai aparecer, como eu tenho o Gold na minha conta aqui, ele vai aparecer já free aqui pra mim, 10 dólares, ele vai arriscar, aperta o botão Get aqui. Beleza, galera, resgatado já aqui, ele já reconheceu, né, o meu Xbox aqui pra auto-instalar remotamente. Apareceu aqui, You On This Game. Já tem o game na biblioteca, né. Mesmo se tá nos Estados Unidos, cê pode vir aqui, install my device. O Xbox já vai tá na mesma rede, né. Ele vai aparecer aqui, ó, só clica no One aqui. Quando instalar, já era, mano. Já tá instalado o jogo na live americana, cê não precisa nem mudar de região aqui. Pra ficar um vídeo um pouco mais robusto aqui, só pra avisar vocês, esse jogo aqui, The Four Kings Casino and Slots, Ele tava só disponível na live americana, ele chegou na live brasileira, né. Pra quem não resgatou aí, eu vou deixar o link pra vocês resgatarem também. Um joguinho de cartinha, de poker, um gameplay dele que eu nunca joguei esse jogo aqui. É, aqueles avatares que se cria, né, joga uma cartinha ali. É jogo free to play, né, deve ter compras no aplicativo ali. Pra quem não resgatou, resgate aí, mais um na biblioteca aí. E é isso aí, galera. Beleza então, galera. Agradeço quem acompanhou até aqui, se eu ajudei você. Jogue um Samurai Shodown, hein. Joguinho muito bom, né. Pra quem curtiu a pegada dos jogos antigos e fliperama, hein. Mais um joguinho, mesmo não estando na brasileira, cês podem resgatar e jogar tranquilo, hein. Agradeço quem acompanhou até aqui. Peguem o Forza Motorsport 7, quem não acompanhou o vídeo anterior, assista aí. O card vai estar aí no final do vídeo. Compre aí, que é o último dia dele na loja, pra vocês não se arrependerem depois. Beleza? Deixa o like aí, se você não deixou. Se não for inscrito no canal, se inscreva aí. Aquela chatinha sempre aqui, blá 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 blá. Beleza, galera? Valeu, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho